Então, volto ao meu relato, contando então que eu fui submetido, quando executei o nazista, fui submetido à perícia de sanidade mental. Por quê? Primeiro, porque o meu advogado entendia que era a maneira mais rápida de eu ser absolvido sumariamente, sem passar por um júri e, consequentemente, era a maneira rápida de evitar que testemunhas falsas da ditadura militar, antissemitas, testemunhassem contra mim num júri e obrigassem o júri a me enferrar. Então, foi feito o incidente de sanidade mental, só algumas análises preliminares. Primeiro, que o diretor do manicômio judiciário do Paraná, Dr. Paulo de Tarso Monserrat, tinha sido psiquiatra da viúva Regina Silva Kramer, que confirmava que o Kramer era nazista. Segundo, o diretor psiquiátrico do manicômio judiciário do Paraná, Dr. José Romildo Grabowski, também tinha sido ex-psiquiatra da Regina Silva Kramer, então também sabia que o Kramer era nazista. E, portanto, eu fui fazer o exame de sanidade mental no manicômio judiciário do Paraná, onde as duas cabeças que iam assinar o laudo já sabiam que o Kramer era nazista. E, portanto, o meu advogado já sabia disso, então nós íamos não dar um tiro certeiro. Ou seja, eu ia ser inocentado pelo manicômio judiciário, ia ser conseguida a minha absolvição, em seguida, ia ser requerido um reexame para provar que eu já estava normalmente recuperado do trauma ocasionado pela perseguição do nazista e que eu devia voltar à atividade profissional. Então, era um risco calculado que nós enfrentamos. E eu fui, então, colocado no manicômio judiciário do Paraná para exames. O exame foi demorado, mas concluí, então, que eu chamava os meus torturadores mentais de nazistas, que eu tinha sido vítima de nazismo, e o laudo fajutamente dizia que isso era a imaginação da minha cabeça, mas, claramente, era só para me absolver através da absolvição sumária por doença mental, já preparando o passo seguinte, que era a reabilitação através de um novo laudo, dizendo que eu estava recuperado e que eu voltei à normalidade e, portanto, o internamento no manicômio judiciário para cumprir medidas de segurança se tornava desnecessário, embora o Código Penal só autorizasse absorver sumariamente mediante medida de segurança imposta na sequência, eu ia fugir da medida de segurança e foi o que aconteceu. Fugir da medida de segurança. Depois de absorvido sumariamente pelo juiz. O juiz, na verdade, na primeira instância se recusou a me absolver, o juiz dizia que o laudo era fajuto, como de fato era, mas a ideia era que era um laudo oficial, então o Tribunal de Justiça aceitou o laudo e me absolveu. O Tribunal de Justiça repetiu as palavras do juiz que os psiquiatras eram malucos, mas respeitou o parecer dos psiquiatras e me absolveu. Me absolveu por doença mental. Era obrigação do Tribunal de Justiça decretar, junto com a absolvição sumária, a medida de segurança pelo prazo mínimo de seis anos, foi o que eles fizeram. No dia que publicaram o acordo absolvitório, nós entramos com recurso ao Tribunal de Justiça, pedindo o reexame, juntamos três laudos de médicos particulares dizendo que estava normal e que, portanto, pedia o reexame para revogar a medida de segurança e, então, o Tribunal de Justiça, devido à ação da ditadura militar e tendo como procurador-geral penal da justiça, o Eros Gradovski, conhecido antissemita na cidade, decretou que não era possível fazer o reexame, apesar do Código de Processo Penal dizer que a qualquer tempo você pode requerer o reexame. O Eros Gradovski decretou que era prematuro o reexame, uma vez que a doença que estava em questão era permanente e não temporária, conforme exigência do Código Penal para me absolver. Então, eu fiz o seguinte. O Tribunal de Justiça recusou o reexame e o Hélio Narese dizia, Marcelo, você vai ter que ficar um tempo no manicômio judiciário até passar essa fase da ditadura militar e você está ferrado. Então, eu disse, doutor Hélio, me dá um minuto de sua atenção, me dá aqui os laudos de sanidade particulares, eu vou jogar num outro lugar. O senhor não tem ideia do que eu vou fazer, mas eu sei o que eu vou fazer. Ele me deu os laudos particulares que o Tribunal de Justiça se recusou a considerar, eu fui no INSS, pedi uma nova perícia, dizendo que eu estava apto para o trabalho, a perícia foi concedida e os mesmos laudos que o Tribunal de Justiça não aceitou para pedir o reexame, para autorizar o reexame, foram aceitos pelo INSS para me dar por apto para o trabalho e em seguida eu cheguei para o doutor Hélio e disse, doutor Hélio, o senhor é o maior psiquiatra do Paraná, o maior criminalista do Paraná, mas o senhor não entende nada de INSS, eu consegui no INSS a decretação de apto para o trabalho, recorro agora ao Tribunal de Justiça dizendo que se eu estou apto para o trabalho, não pode vigorar a medida de segurança e, portanto, eles têm que autorizar o reexame, quer queiram, quer não queiram. Então, o doutor Hélio fez isso, no dia seguinte, no manicômio judiciário, não deixaram mais eu sair do manicômio, porque o Atos Veloso, corregedor-geral da Justiça, foi se queixar para o diretor do manicômio judiciário, que já não era mais o doutor Paulo, que eu havia saído do manicômio para ir no INSS fazer merda contra o Tribunal de Justiça e que não era para me deixar sair mais. Então, o novo diretor do manicômio judiciário me chamou e me disse, olha, o corregedor-geral da Justiça Atos Veloso esteve aqui, ele é um antisemita, quer te ferrar, ele não deixa eu te soltar para você dormir à noite na tua casa, você está aqui até julgamento do recurso do teu advogado. Então, levou nove meses até o meu advogado conseguir que o Tribunal de Justiça julgasse de novo, pedisse o reexame, autorizasse o reexame e aí eu fui dado por apto para a vida normal e foi revogada a medida de segurança e é por isso que então o doutor Paulo de Montserrat, de Tarso Montserrat, me deu um atestado que eu não cumpri medida de segurança nenhuma, eles dizem que eu cumpri um tempo, na verdade foi o tempo necessário para o Tribunal de Justiça aceitar que tinha que me reexaminar e para eu provar que eu era normal. Então, foi esse, essa é a história, 50 anos depois, a minha ex-esposa, Geni Camargo Lima, tentou a minha interdição usando esse laudo de 50 anos atrás e dizendo que eu tinha sido internado por seis anos no manicômio judiciário, cumprir medidas de segurança, o que é mentira.